Senhor Jesus Cristo, para sempre ser Vamos dar uma salada, palmas ao nosso Deus Para se sentar, com a graça de Deus É muito bom estar aqui, pessoal Olha só, é sempre bom retornar Quantos anos eu te conheço, né? Eu me vi, eu ouvi o Guilherme me chamando de pegador velho Olha só Rapaz, Deus Para aqueles que ainda não tinham a oportunidade de conhecer Eu não lejou para o meu filho Sou casado com a mulher mais linda da face da terra Amém? Eu costumo dizer por aí agora que a minha mulher só tem um defeito Ela não anda, ela diz que não Patrícia, o nome dela, tem uma filhinha chamada Olívia Uma bênção de Deus Eu estou usando a minha sangue, olha Jesus 5 anos, eu comecei a minha história com Deus em 1998 e aí entro para valer com pregação e evangelizando a partir de 1999 e estou dentro do movimento atualmente na assessoria teológica dentro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica conduzindo materiais e assim por diante como profissão, sou professor na faculdade de Teologia fui professor do Guilherme também me lembro prazer quanto tempo já faz esse problema? eu entendi a professora, isso é coisa que você vai fazer disciplinas mais espaçadas exatamente é por isso que eu estou te perguntando lá no final de 2009 olha aí então, muito bom e é uma alegria voltar aqui pessoal pra aqueles que já são mais velhos aí de comunidade que tiveram alguns aqui fizeram curso Bíblico comigo isso há 10 anos atrás né então é muito bom eu me sinto em casa sempre quando estou aqui com vocês é uma bênção e hoje de modo muito especial nós vamos tratar a respeito dos dons carismáticos e claro recordando aqui dois dons o nome das línguas e da interpretação das línguas vocês já vêm fazendo a formação já começou essa formação e hoje aqui nós vamos também em tom mais formativo não em tom de pregação tratar a respeito desses dois carismas e pra que a gente possa começar eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 12 a partir do versículo 8 acredito que todos vocês já tiveram contato com esse texto que é muito importante dentro da dinâmica dos dons mais especificamente dos dons carismáticos quero ver com vocês então o capítulo 12 de 1 Coríntios a partir do versículo 7 a cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum aqui eu paro um pouco pra retomar com vocês algo muito importante os dons carismáticos são dons de serviço eles servem para o processo da evangelização quando nós olhamos para a teologia bíblica da missão a gente percebe que já desde o primeiro momento quando o Senhor envia os seus discípulos Ele mesmo nos diz lá em Marcos do capítulo 16 a partir do versículo 9 seguintes quando Ele ressuscitado se encontra com Zeus e de Gordomu aí no versículo 13 pregaria o evangelho a toda criatura aí Ele continua dizendo estes sinais acompanharão os que tiveram escrito e Ele ali fala a respeito daquilo que seriam as manifestações que confirmariam a palavra pregada pelos seus enviados e aí é um detalhe muito importante eu gosto muito do livro dos atos dos apóstolos agora eu vou pular de Marcos parados dos apóstolos porque Ele é o único registro canônico bíblico da história da igreja primitiva até o ano 62 mais ou menos e dentro do texto de Arcos dos Apóstolos continuamente aparece a relação entre dois termos esses dois termos são os seguintes sinais e prodígios em vários lugares é dito que o Senhor confirmava a pregação inicial da igreja com sinais e prodígios e quando nós pegamos esses dois termos na língua grega eu quero muito que você lembra isso e a gente volta ao texto bíblico do Antigo Testamento na sua versão grega essas duas palavras vão aparecer de forma mais contundente exatamente nos relatos a respeito do Senhor que liberta o seu povo da escravidão e o regime realizando sinais maravilhos é a mesma expressão e depois quando a gente avança no texto bíblico no Antigo Testamento na língua grega isso vai estar ligado àquele que vai ser considerado o maior dos profetas até Cristo Jesus quem é ele? Moisés e diz o texto que a presença de Deus com Moisés era confirmada pelos sinais e maravilhas e ele foi carnal para que o seu povo desse ordenado então a teologia bíblica dos sinais e das maravilhas nos joga para o momento fundamental da história da salvação e aí quando o apóstolo Paulo está falando aqui dessas manifestações do Espírito que são concedidas a cada um da comunidade para o proveito comum para o proveito da comunidade nós estamos aqui retomando essa ideia como os dons carismáticos serão meus irmãos e minhas irmãs eu quero muito que vocês entendam isso a comprovação número um de que Deus está conosco número dois de que o próprio Senhor mediante seus sinais e maravilhas atua na história número três nós enquanto igreja somos continuadores exatamente disso Deus nos usa para realizar no mundo sinais e maravilhas a fim de que o mundo creia a fim de que as pessoas possam despertar a fé e olha que coisa linda quando nós olhamos ao longo de toda a história da igreja nós observamos que a igreja não abandonou essa realidade tanto que não abandonou se você der uma olhadinha ao seu redor logo você vai perceber algumas imagens de alguns santos colocados dentro do cano dos santos dentro da igreja e todos eles todos eles necessariamente são assim declarados também por causa de sinais e maravilhas os milagres então os milagres os sinais os prodígios as maravilhas que o Senhor opera ao longo da história da igreja nunca cessaram de acontecer e atualmente continua acontecendo e acontecerá até que ele venha muito importante que você entenda isso daí então Paulo lá no versículo 7 começa a falar a respeito dos dons e logo no versículo 8 ele continua em 1 Coríntios 12 vai lá Coríntios 12 8 ele continua a cada uma é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria a outra palavra de ciência por esse mesmo Espírito a outra fé pelo mesmo Espírito a outra a graça de curar doenças no mesmo Espírito a outra o dó de milagres a outra a profecia a outra o discernimento dos Espíritos a outra a variedade das línguas a outra por fim a interpretação das línguas mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons repartindo a cada um como lhe a praça olha que coisa fantástica aqui nós estamos diante de uma das listas de dons trazidas do novo testamento saibam vocês que existem outras os carismas do Espírito não se reduzem aos nove que estão postos aqui existem outras listas tá inclusive quando eu tive a graça de escrever a apostila no modo básico da RCC Brasil sobre os dons logo no primeiro capítulo eu trabalho nisso lá eu coloco as diversas listas existentes do novo testamento que ultrapassa os nove agora mais especificamente sobre muitas línguas Paulo faz menção a esse dom aqui como nós acabamos de ver mas ele também vai discorrer a respeito desse dom no capítulo 14 da primeira carta aos coríntios e algo chama a nossa atenção se você for lá comigo em primeira coríntios capítulo 14 no versículo 5 olha que dado interessante o apóstolo falando com essa comunidade rica nos dons diz ora eu desejo que todos fareis em outras línguas Paulo Paulo expressa esse desejo Paulo gostaria que todos falassem em outras línguas e aqui neste momento nós precisamos então entender o que é esse dom das línguas e olhando para responder essa pergunta a terminologia básica ela é fundamental e aí queridos e queridas primeira coisa importante é o termo glossa em grego que aparece utilizado aqui glossa aparece dentro do grego no novo testamento nada mais nada menos do que 50 vezes claro que a tradução básica desse termo é a palavra língua e isso mudando se remete a isso que nós temos dentro da nossa boca em alguns momentos também o termo glossa em grego no novo testamento vai designar a fala em alguns outros momentos glossa designará o idioma falado no idioma humano como nós temos o registro em Apocalipse capítulo 5 versículo 9 mas também a palavra glossa línguas língua no caso aqui mais especificamente também vai designar o dom carismático das línguas e aí é interessante que é justamente a partir dessa palavra glossa que surgirá a palavra glossa maria dentro do expediente da linguagem religiosa carismática glossa maria é o falar em línguas e aí tem algo muito interessante essa palavra embora não seja uma palavra bíblica o termo glossa maria juntando laria glossa glossa não está no texto desrespeito ao mar de falar de modo sobrenatural 26 vezes eu não vou citar coisas aqui mas a primeira vez é no capítulo 16 versículo 17 de Marcos quando Jesus envia os céus ele diz aqueles que creem em mim e morão nas mãos sobre os infernos e ficarão curados e aí fala uma série de outras manifestações de poder mas ele diz lá falarão outras línguas o próprio Jesus fala a respeito do falar em outras línguas depois a gente vai observar esse ato de falar em outras línguas ligado ao momento do Pentecostes depois em outros momentos no livro dos atos dos apóstolos Paulo é o que mais vai tratar a respeito disso agora é importante que nós entendamos que o melhor texto para efetivamente explicar para você para mim para nós aquilo que é o tom das línguas é Romanos capítulo 8 nos versículos 26 e 27 então falar comigo em Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 peguem comigo Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 professor aí neste texto aparece o termo grego glossa traduzido para o português língua não não aparece mas é o lugar onde acredito eu ser o melhor lugar para a explicação daquilo que é esse esse dom eu vou ler vou trabalhar um pouco isso e depois eu vou avançar com vocês tá mas o texto fala assim outro sim o Espírito vem auxílio a nossa fraqueza porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém mas o Espírito mesmo intercede por nós e olha o que Paulo diz congenitos ineváveis e aí ele continua no versículo 27 dando a continuidade da elucidação e aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito Paulo intercede pelos santos segundo Deus que coisa maravilhosa Paulo aqui está falando a respeito do fato de que quando nós estamos fazendo a nossa oração o próprio Espírito nos assiste o próprio Espírito nos ajuda o próprio Espírito meu querido e minha querida olha que coisa maravilhosa nos auxilia e o termo que é traduzido vem auxílio na língua grega é um termo muito interessante é o verbo que significa ajuda assistência ele aparece somente duas vezes em toda a Bíblia no novo testamento ele aparece aqui e depois ele aparece lá no capítulo 10 versículo 40 do evangelho de Lucas quando então aparece Marta e Maria e Marta diz o texto Marta se agitava de um lado para o outro em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor não te importa olha só que interessante não te importa que minha irmã tenha me deixado aqui que eu fique te servindo sozinha ordena-lhe pois que venha ajudar-me aí é o mesmo canto venha me auxiliar o que Paulo está trazendo aqui que o Espírito portanto nos auxilia assim como Marta queria que Maria auxilia é uma ajuda concreta para a realização de alguma tarefa e qual é a tarefa? a tarefa é orar por nós mais do que isso interceder por nós interceder por nós que dom maravilhoso Deus toma adianteira da sua oração e Ele ora em você como convém rapaz o dom das línguas é uma experiência profunda de você abrir mão do controle e entregar esse controle ao próprio Deus por isso é o dom da humildade é o dom daquele ou daquela que se abre com a experiência de se deixar conduzir por Deus até mesmo no seu momento mais profundo de individualidade quando você reza a Deus é você entregando as rédeas é você entregando o volante é você entregando a direção o manche para que o próprio Deus reze em você e é muito bonito que interceder é uma palavra que somente vai aparecer na língua grega uma vez no novo testamento e é aqui somente aqui o termo interceder que está aqui é uma palavra rara no novo testamento e o sentido mais profundo dessa palavra é petição é apelação é um ato de alguém que alcança o outro profundamente o dom das línguas tem a ver com essa experiência mas aí é muito interessante porque quando nós estudamos o dom das línguas nós precisamos traçar uma distinção imposta fundamental primeiro uma coisa é a oração em línguas a outra coisa é a fala em línguas isso é muito importante quando a gente fala sobre essa temática é importante que a gente recorde o documento 53 da CNBB exatamente um documento que foi publicado em 1994 para tratar a respeito das diretrizes pastorais para a elevação carismática no Brasil e nesse documento os bispos e a comissão que fez essa elaboração instituiu o seguinte o destinatário escute isso o destinatário da oração em línguas é o próprio Deus opa isso são os cristãos do Brasil falando em 1994 e eles continuam por ser uma atitude da pessoa absorvida em conversa particular com Deus o destinatário de falar em línguas continua o documento é a comunidade então aqui há uma diferença quando a gente fala em línguas do falar em línguas é do orar em línguas então vamos lá o que é o orar em línguas o orar em línguas é justamente aquilo que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 é o Espírito orando por nós e há um detalhe aqui o apóstolo Paulo diz é ele orando em nós por gemidos e destrinidos é engraçado que a palavra que é traduzida por gemido é a palavra estéril na nós e estéril na nós aparece apenas duas vezes em todo o novo testamento grego vai aparecer aqui e vai aparecer em Atos capítulo 7 versículo 34 e lá é o momento da pregação do primeiro mate da igreja quem é ele? Estevão Estevão estava fazendo uma retomada de toda a história da salvação e no capítulo 7 versículo 34 de Atos ele diz assim citando o livro do Êxodo vi 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 com efeito o sofrimento do meu povo ouvi o seu gemido e desci para libertar olha que coisa estevão ouvindo comando a história da salvação dos capítulos capítulos do Êxodo traz é isso do capítulo 3 para sua pregação e aparece aí a palavra gemido e gemido portanto o que é? gemido é um som que não é uma palavra mas que comunica alguma coisa então a oração em línguas é a emissão de gemidos portanto não palavras mas que comunicam alguma coisa e comunicam alguma coisa a quem? a Deus diretamente homem nenhum vai compreender mulher nenhuma vai compreender ser humano nenhum vai compreender quando uma pessoa ora em línguas esse é o ponto aqui e aí é muito importante que nós entendamos isso de forma profunda vamos dar alguns exemplos a respeito disso vamos pegar aqui o choro de uma criança a minha filha a minha filha Olívia dois anos e meio quando ela chora a gente já sabe o que ela quer é sono isso é choro de sono isso é choro de fome sobretudo a mãe em primeiro lugar que está ali o tempo inteiro com a criança naquele momento do corpério aquele início todo ela começa a acertar as coisas no primeiro momento está no desespero mas no segundo momento você já está sabendo chorou assim é fome chorou assim é porque precisa trocar a fralda a criança não fala a criança vende um som que não é palavra mas que comunica alguma coisa a oração em línguas é exatamente isso são gemidos e metálicos e aí é muito interessante meu querido e minha querida porque neste sentido que a gente agora entendeu que é orar em línguas a gente precisa entender o que é o objetivo dessa oração especificamente para que ela serve e é importante nós resgatarmos alguns textos das escrituras abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 17 capítulo 14 versículo 17 Paulo no capítulo 14 está falando a respeito desse ato das línguas o exercício do dom das línguas e ele diz sem dúvida as suas ações de graças podem ser velas mas o outro não é edificar aí é interessante ele diz assim graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos nós tá então o que que acontece aqui ele estava falando da possibilidade mediante o dom das línguas de se viver uma experiência de louvor a Deus agora isso se confirma onde também há nos dos apóstolos capítulo 10 versículo 46 Pedro Pedro estava pregando na casa de comércio o espírito desce aquelas pessoas que nem mesmo tinham sido batizadas começam num processo de oração de fala em línguas e o texto e o texto nos diz que eles falando em línguas estavam engrandecendo a Deus então o dom de línguas serve para o engrandecimento do Senhor o louvor a Deus olha que tá bonito depois pra que mais serve o dom de línguas o dom de línguas vai servir o que ele me é querido justamente também para a edificação de si mesmo e Paulo fala isso no capítulo 14 versículo 2 e 3 versículo 14 versículo 17 versículo 28 então você pode louvar a Deus mediante outras línguas ao mesmo tempo isso edifica a você mesmo depois como eu havia falado Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 o ato de de falar ou melhor de expressar gemidos imediatas é o próprio Espírito orando em nós isso significa é um ato também de entrega e de confiança ao próprio Deus mas é interessante meu querido me interi que a palavra de Deus não para de nos dar os porquês a oração é importante os para que dela lá no texto de Judas na carta de Judas no versículo 20 você sabe Judas não tem mais que um capítulo então a gente só dá os versículos lá está dito assim vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo esse ato de orar no Espírito constitui-se como uma forma de edificação da fé da comunidade então nesse sentido o orar em línguas tem diversas finalidades entre essas que eu falei e outras mais que o Espírito pode suscitar agora é muito importante que nós entendamos alguns dados a respeito dessa oração primeira coisa muitas pessoas acham que a oração em línguas é uma oração onde o sujeito de oração não tem controle sobre ela como uma espécie de trânsito onde a pessoa vai estar emitindo sonhos sem ter controle daquilo que ela está emitindo e emitindo aí eu vou dizer a vocês algo muito importante há algumas experiências extraordinárias no tom das línguas onde isso pode acontecer comigo quando eu fui pela primeira vez a um seminário de vida no Espírito Santo meu pai tinha morrido em 1998 e lá fui eu então toda uma história inusitada eu não vou contar os detalhes só que é que eu estava lá no momento da infusão do Espírito Santo onde as pessoas estavam impondo as mãos umas nas outras repouso do Espírito acontecendo as pessoas orando em línguas eu nunca tinha ouvido absolutamente ninguém orar em línguas eu não sabia o que era isso e eu estava na igreja naquele domingo de manhã comecei a experiência de sábado mas no domingo de manhã estava eu lá deixa eu dizer para vocês uma senhora chamada Martins orou por mim a distância eu estava aqui como se a câmera fosse ela ali ela me chamou para receber oração eu vi assim eu não vou não e depois você quer sair um pouco a minha história tem lá no Youtube tem um corte vento lá pensando eu vou ter um podcast que está bom quando eu conto a história inteirinha mas o que que acontece ela estava lá e eu estava aqui ela me chamou como assim vem e recebe a oração que os músicos precisam quando ela fez assim eu não vou não quando ela viu aquele gesto ela simplesmente puramente estendeu a mão de uma oração eu repousei o Espírito e na hora que eu repousei o Espírito eu me levantei e quando eu me levantei eu ergui minhas mãos e eu comecei a orar comecei a orar em línguas eu nunca tinha ouvido ninguém por lá em línguas a não ser naquele dia naquele momento e a partir dali nunca mais eu voltei atrás da minha fé em 1998 o que que eu quero dizer para vocês tá eu quero dizer isso é algo muito importante em alguns momentos a oração em línguas vai ser neste caráter extraordinário nessa forma em que aquele que ora parece não ter o controle das coisas mas a maior maioria das vezes da experiência da oração em línguas a pessoa mesma tem o controle da oração a outra pessoa está no controle do processo e portanto ela pode começar a hora que quiser e terminar a hora que quiser as horas em línguas em alguns momentos extraordinários como eu disse Deus pode agir de outra maneira como foi comigo mas hoje quando eu oro em línguas eu começo a hora que eu quero e termino a hora que eu quero porque eu já entendi que a oração em línguas é a oração da humildade onde eu entrego meu pensamento onde eu entrego a minha racionalidade onde eu entrego todos os meus diplomas da faculdade de filosofia da faculdade de ideologia do mestrado do doutorado de tudo que eu escutei na minha vida eu me entrego e deixo de lado para viver a experiência de dizer Senhor ainda que eu não entenda ainda que eu não perscute de forma ainda tão profunda como mistério eu só peço peço e aí eu vou fazer os sons que não são palavras mas que certamente estão comunicando alguma coisa diretamente a Deus eu tenho controle nesse processo e aí muitas pessoas sempre me perguntam assim tá bom João Paulo eu achei legal achei bonito mas quando é que eu sei que eu estou orando em línguas essa é uma pergunta que todo mundo faz e eu gosto muito de responder por esse Brasil que estão lá fora aqui e em outros lugares também onde já me dissei formação a respeito dos dons o seguinte quando é que você sabe que você está rezando o Pai Nosso quando você está rezando o Pai Nosso ou seja articulando as palavras você está rezando o Pai Nosso e quando você está rezando uma ave maria, quando é que você está rezando uma ave maria, você está rezando uma ave maria quando você está articulando as palavras, a ave maria cheia de graça, sempre com o rosto ainda que mentalmente falando você está rezando uma ave maria como é que eu sei que eu estou olhando lindos, quando eu estou articulando os sons que não são palavras mas se comunicam alguma coisa a Deus quando eu estou articulando os sons eu estou olhando ponto final, onde são gemidos e exprimíveis ponto agora existe aquele momento onde Deus pode agir em algumas pessoas daquela forma extraordinária como foi a minha primeira experiência você não precisa ficar triste eu tenho gente que fala assim ah, eu acho que eu moro em língua João Carlos por que você mora em língua? ah, eu acho que na verdade como eu estou articulando as palavras eu estou articulando por mim mesmo não é o Espírito Santo que está pegando minha língua batendo na minha boca assim, tal, tal, tal tá bom mas eu não sei nem você igual Deus age da forma que Ele quer do jeito que Ele quer na hora que Ele quer na pessoa que Ele quer e acabou a oração em línguas é a oração da entrega total a hora que você não lembra totalmente do ponto de vista racional daquele processo saiba ao ativar os sons você está emitindo geridos e destruídos agora afinal de contas afinal de contas o que é o ato de falar em línguas já que nós entendemos em primeiro lugar oração em línguas e falar em línguas é o dom da profecia então, como já foi falado em um recinto semana passada mas mas não não vai ter outro de profecia então tá bom então eu vou pincelar o carisma da profecia aqui com vocês que ele é muito importante o que que acontece pessoal a profecia basicamente é uma mensagem que Deus dá ou ao próprio indivíduo ou para uma pessoa desse indivíduo está sendo utilizado para ser canal de Deus ou para uma comunidade então a profecia é uma mensagem de Deus e esta profecia que é uma mensagem de Deus ela pode acontecer de diversas formas uma primeira forma é uma mensagem em língua vernácula o que que é essa mensagem em língua vernácula? é quando eu estou aqui falando em português com vocês e esta mensagem será sempre dada em primeira pessoa é o eu de Deus se comunicando com vós ou com tu está claro o que eu estou falando? então se faz o ciclo carismático se para para ouvir e você sente aquilo no seu coração essa expressão metafórica que a gente usa para dar conta de falar de um processo de imaginação Deus usa a imaginação nossa inclusive quem diz isso é um grande grande carismático um padre que agora está tendo um processo de canalização um homem extraordinário que rodou o mundo inclusive veio para o Brasil pregou e milagres aconteciam a partir da palavra licença dele coisa fantástica então ele sempre dizia isso entre eles que explicavam dessa forma um deles é o padre Robert de Grande como Deus fala com você Deus fala a partir da sua imaginação não é necessariamente um ouvir os ouvidos carnais a sua imaginação então a profecia pode ser uma mensagem que você sente e você então articula essa mensagem na língua portuguesa por exemplo a profecia também pode se dar mediante visualizações essas visualizações são visualizações mentais você vê algo aquilo tem um certo simbolismo você programa aquilo que você teve naquele processo e aí eu uso a palavra imaginação sem entender como é que funciona é assim que funciona você tem aquela imaginação e aquilo então é proclamado claro que agora aqui eu vou trabalhar todo o dom da profecia mas é importante que vocês saiam disso agora também a profecia que é uma fala em línguas como é que ela funciona a gente faz o momento de oração para para escuta e de repente alguém fala em línguas ao término da fala em línguas dessa pessoa ou ela mesma ou uma outra pessoa ou algumas outras pessoas na cifléia vão ter aquilo que é o dom da interpretação das línguas e aí eu gosto sempre de uma pequena forma para explicar isso eu coloco até isso na na apostila de dois da ignoração perismática é assim fala em línguas mas interpretação das línguas é igual a profecia então o âmbito do falar em línguas é o âmbito da profecia orar em línguas é emitir sons que não são palavras mas que comuniquam alguma coisa ao próprio Deus estou me fazendo claro pessoal esse é o ponto e agora portanto a gente precisa fazer o nosso exercício o exercício carismático como é que nós vamos experimentar esse dom das línguas na prática na prática na prática é se colocando na presença de Deus clamando o próprio Espírito Santo e articulando sons não espere algo que venha mexer a sua boca sem o seu controle não espera que a sua língua vai começar a bater na boca sozinha não espera que as suas pregas locais vão emitir sons sozinhos inclusive você vai perder a sua consciência nada disso começa a emissão dos sons em coração e esse é o processo puro e simples da maior parte da experiência das pessoas inicialmente com o tom das mãos esse é o e aí aqui a gente precisa usar aquela expressão bíblica que a árvore se conhece menos como é que eu sei que eu estou vivenciando essa experiência do dom de oração em línguas ora quando a pela oração vai surtindo efeito profundo em mim profundo em mim de uma transformação real de conversão verdadeira de santidade verdadeira é isso é isso então agora nesse momento a gente vai fazer a nossa experiência da oração em línguas tá e aí eu só quero dar um aviso pra vocês que é o seguinte nós estamos aqui ao vivo tá tem sempre 20 pessoas com a gente aqui do Brasil inteiro com a gente nesse momento aqui as pessoas estão fazendo algumas perguntas mas que a gente já foram respondidas tá ao longo da exposição então tantos irmãos que estão em casa quantos irmãos que estão aqui com a gente na CEDE tá pra você que está aqui no YouTube site nós estamos na comunidade Cristo Libertador depois você procura aí na internet pra saber sobre esses irmãos são comunidades de violência tá então nós vamos rezar professor eu já oro em línguas não tem problema você vai continuar orando em línguas professor eu não oro em línguas então você vai começar a orar em línguas ah professor eu eu não sabia rezar a Maria agora eu sei pois é simples assim você primeiro ouviu repetiu e continuou hoje você lese uma Ave Maria de forma fluida tranquila sem errar palavras e assim é a vida a oração pra pessoa a oração em línguas é exatamente a mesma coisa pra 99,9% das pessoas é assim que começa é assim que funciona simples assim então nós vamos nos entregar a Deus entregar o nosso intelecto os nossos pensamentos as nossas personalizações os nossos argumentos os nossos não entendimentos a nossa ignorância a respeito do mundo espiritual de forma profunda a gente vai entregar a Deus e vai pedir ao Espírito Santo que possa atuar em nós e nesse processo da atuação em nós a gente vai se abandonar e se abandonar é Senhor ora em mim e você começa com gemidos inerváveis sons que não são palavras mas que contumem alguma coisa foi uma síntese bem pequena pra gente poder entender porque o mais importante aqui dessa noite é a gente experimentar então eu quero pedir você nesse momento fique de pé por favor e eu gostaria muito que você que namora em mim com os ainda levantasse a mão aí porque não está mal com essa vez que você ainda não mora ok lógico eu vou pedir que os irmãos que não oram em línguas procurem os outros que já oram em línguas quem ora em línguas a levantar quem já ora em línguas a levantar isso ótimo então os que namora vão fazer pequenas tentas de oração vem aqui vem aqui irmão pra pedir vem aqui olha só você vai fazer uma pequena tenta de oração vamos supor que ele namora e nós três rodamos em línguas nós três vamos em cor as mãos aqui no ombro dele com tranquilidade não é escândalo não é gritaria não é passagem carismática tá que tem irmão que faz a passagem carismática que ele anda com o mestre e acha que é assim que a coisa funciona não é com tranquilidade cuidado também na hora que rodou na cabeça do velho que tem gente que vai colocando a marcha espiritual ele passa o primeiro o segundo a terceira a carta aqui não para disso dê com tranquilidade o que que nós três vamos fazer nós aqui ó pecado isso vou chegar aqui nós vamos orar em nós três e ele vai só pedir vem Espírito Santo vem Espírito Santo que quando se sentir confortável começa a articular os sons começa a articular os sons começa a fazer os sons você vai ouvir os sons começa a fazer os sons algumas pessoas podem ser que tenham hoje a experiência como eu tive na minha primeira vez pode ser mas a maior parte é assim que começa é assim que começa e portanto humildemente você só vai se entregar você só vai se entregar amém então vamos lá quem não olha em mim você levanta a mão isso quem não olha em mim você é possível que não pode ir para o corredor aí ó pode ir para o corredor se você que está em casa agora assistindo aqui esse esse grupo de oração da comunidade Cristo Libertador tá isso você que não mora em línguas aí ó como o Valdirre e quiser fazer a experiência fique à vontade fecha seus olhos se coloque em coração se coloque na presença de Deus se coloque em humildade não quer entender tudo agora esse é o ponto só se entrega e faz a experiência então coloque o irmão em meio impõe as mãos primeiro nós vamos cantar com a mão do Espírito Santo nós vamos depois fazer um pouquinho de oração em português assim mesmo falando pedindo Espírito Santo depois disso a gente vai tirar em línguas e daí os irmãos vão se estudando e colorando conforme quiserem também tá bom nesse processo de oração então vamos cantar cantando ao Espírito Santo de Deus fecha os meus olhos e esse é o sinal de que a chuva vai descer eu vejo o nome que a gente ouve que a gente ouve e esse é o sinal de que a chuva vai descer faz o que vai descer faz o que descer e abre as comportas do céu faz o que descer faz o que descer e abre as comportas no céu se perdimos Jesus virá me consumar descer e abre-se me perdiz Jesus virá me consumar descer descer a faz o que 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 descer e abre as comportas do céu faz o que faz o que faz o que faz o que menos e abast menos ha us inteir or ou temos Amém. Amém. Mãe da Lá, Mãe da Luz, que é o nosso trabalho. Mãe da Luz, Mãe da Luz, Mãe da Luz, Mãe da Luz, que é o nosso trabalho. Mãe da Luz, Mãe da Luz, Mãe da Luz. Eu não posso contar isso, mas você tem que Jesusíimo, Salva-se. 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 Salva-se, Deus. Salva-se. Receba o aborto-lídeo. Salva-se. 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 Salva-se, Deus. Salva-se, Deus. Salva-se, Deus. Salva-se, Deus. Isso Vai a outra Vai a outra Siga a presença do Espírito Santo Da paz, da calma Da tranquilidade Siga a sua voz Vai colocando o volume da sua voz Cuidado A sua voz Continua a sua nação Continua, continua Quantos indo É a mesmaнозa que você está assistindo A sua voz Vai colocando o volume da sua voz Fazendo o volume da sua voz Siga a presença do tempo Siga a presença do movimento Doce ainda, está saindo Doce ainda, está saindo Continuam. Pode continuar sobre nós. Se você está recebendo a oração, vai dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai se obrigar com o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Continuando, Senhor. Pode continuar. Coloque o volume da sua voz, você que está orando, pela primeira vez em dias. Aticule os sons, aticule, 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 deixa, deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Aticule os sons, aticule, 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 aticule. Trevão! Continua, continuou, deixe. Fecha os olhos Solta a sua voz E isso pode atipular os sons Para atipular Atipula os sons Juditos Inescribidos Andar Chutar 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 Particular Continua a sua ação Continua Receba o amor de lindas Receba o amor de lindas Receba, olha lá Deixe o Espírito Santo Que você tem em você Se pegue Deixe o Espírito Santo orar em você Vem, respira o Espírito Santo de Deus Faça o silêncio Sinta a presença do Espírito Santo Sinta a presença do Espírito Santo Sinta a paz do Espírito Santo em Deus Respira profundamente Sinta a presença do Espírito Santo em Deus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Dá um abraço para os irmãos Que rezaram para você Amém Muito obrigado Pode tentar nos cantar Sempre nos momentos de formação de bons Nós precisamos fazer alguns exercícios Tá Entre eles É o exercício que nós fizemos na oração O outro exercício Isso a gente faz em todo seminário de dons É conversar É dialogar Sobre a experiência Amém E esse diálogo E esse diálogo significa Você pergunta Tira as suas dúvidas E depois também Um momento de testemunhar E aí eu quero ouvir Os irmãos que não oravam em línguas Como foi para você essa experiência Foi estranho Não foi estranho Como foi O que você sentiu Sentiu uma paz Sentiu algo diferente Como foi Tudo bem pessoal Então pode se sentar aí E a gente vai Abrir o momento para esse diálogo Que é sempre importante Tudo bem Então se você tem alguma dúvida Porque depois nós vamos voltar A oração Beleza Alguém tem alguma pergunta Alguma dúvida Que queira trazer aqui Para a gente poder conversar Fica bem à vontade Ok Então você vai fazer o seguinte Explica O que é a oração em línguas Com a pessoa que olha o seu lado aí Vai lá Vamos lá Explicar? Vamos lá Por que que esse exercício é importante pro gente? A gente sempre faz isso Eu sou da outra escura Eu sou velho Então todo momento de formação em nós É assim que a gente tem que fazer, tudo bem? Dúvidas surgem aqui Depois dessa primeira explicação que vocês tentaram dar aí um pro outro E aí, tudo bem? Ok? Quem orou pela primeira vez, articulou os sons aí, levanta a mão Quem quer compartilhar a experiência? Quer falar, olha, foi interessante Gostei, foi bom, foi como foi Alguém gostaria de falar? Vai escutar mesmo, tá? Esse é o lugar que eu não consigo levantar Pra mim foi incrível, eu senti uma paz de mim Eu não sei o que a gente mais vai sentir Senti uma conexão que não era eu E eu pedi o tempo inteiro A construção da minha inteligência E queria me usar isso É isso? Bom, foi bom Amém Mais alguém? Mais alguém gostaria aqui? Ótimo Achei muito legal Nunca tinha orado em línguas E a minha dúvida foi a seguinte Os outros sons também são vendíveis Essa mesma função É muito fácil Vocês já falaram sobre quais aqui? Falamos sobre milagre Dona e fé Vocês exercitaram? Fizeram a vacância? Não, foi mais Sabedoria e ciência Falamos sobre sabedoria e ciência Nós fizemos esse trabalho A gente não sentiu Mas Não fizemos assim como você fez Aqueles que já tinham O nome da ciência e da sabedoria Acabaram rezando Por como as pessoas estavam precisando Muito bem Foi assim exercitável Como você faz Porque assim, ó Quando eu escrevi a apostila Essa apostila volta ao Brasil inteiro Para o pessoal Ela é a apostila do módulo básico Dos nomes da NCC Brasil Eu faço toda a explicação E no final Eu proponho um exercício E aí eu oriento Aos formadores Que vão ministrar esse conteúdo Que façam exatamente O que a gente vai fazer aqui Por quê? Primeiro de tudo É assim Muitas vezes Quando a gente Fala no mundo De oração carismática Seja dentro de uma nova comunidade Seja dentro do movimento Eclesial NCC Numa missa Onde as coisas acontecem Do ponto de vista carismático O que acontece com a gente? A gente acha Que é uma coisa assim Que só acontece com aquele plano Com aquele deltrano Com aquela deltrana E tal E na verdade O que a escritura nos ensina É que o Espírito opera tudo Em todos E por isso É que Sim Uma vez que você entende Como isso funciona Você pode exercitar Esse carisma Tome fazer Palavra de ciência Profecia E assim por diante Porque É isso que é o grande detalhe Júlio Por exemplo Aqui no momento de oração Teve uma profecia Ótima Ótima Então depois partilhar Com a gente também Tá E é assim O que a gente fazia No começo Da renovação carismática Que o padre Robert de Grandes Eu cheguei a fazer Um curso de dons Do padre Robert de Grandes Por exemplo Ele veio pro Brasil Pelo menos dez vezes Tá Ministrando esse conteúdo Aqui dentro de finais de semana Era esse o processo Explicação Como funciona E vamos praticar Depois que batida Vamos conversar E aí volta a prática de novo Isso é o que faz Com que toda a Assembleia Viva Essa experiência carismática Tá E aí tem Todos os outros dons Tem sim Como funciona Funciona sim Você vai identificar Desse jeito E são palavras de ciência Muito acertadas Muito profundas Que ocorrem Quando a gente faz O processo do exercício E todos tem Basicamente Todos tem A experiência na hora Tá E as confirmações Vem também Muito bonito Essa experiência Mas alguém quer Batear Que não morava em mim Mas quer falar Como foi Como foi Tudo bem Onde consegue Essa postura Eu Onde consegue Eu chego aqui Quando vou passar Pra você Aí você Repassa Pra pessoal Tá Porque essa Informação é muito importante Dentro da renovação Carismática No movimento Eclesial A gente tem O primeiro O primeiro O que é Seminário de vida Do Espírito Seminário de donos E depois A pessoa Então No módulo básico No módulo básico Da escola Falou Apóstomo Vai ter Um segundo Momento Que é esse Que eu escrevi Do aprofundamento Do Júlio Entendeu E aí tem Toda Explicação De como Exercitar isso Mas alguém Quer perguntar Foi muito boa Pergunta Legal Mas alguém Quer perguntar Quer falar Diga Fala aqui no microfone Para que eu te ouve Escote Para isso Eu fiquei linda Porque Nas escrituras Dizem Vamos é dado Um monte de línguas Vamos é dado Um monte de Não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu fiquei pensando Como que Cada vez Seria um bom É isso Ou se Poder entender Todos os números É o mesmo texto Que o cara Fala Que o Espírito Competa Um Em todos É o mesmo texto Tudo bem pessoal Beleza Agora nós vamos Exercitar O dom Opa Para quem Já está Nessa caminhada Então nós vamos Fazer um outro exercício De dom de línguas Agora Tá E esse exercício Eu vou pedir Que o Santíssimo Seja com a corda Então Eu fechei a live Aqui Para a gente Ficar mais à vontade Na oração Tá bom E depois Quem quiser assistir Esse conteúdo De novo Vai estar lá Eu mando para você Tá bom Aí você passa Para a galera Vamos lá pessoal Como vai ser Como é que vai ser O exercício Agora Tá Nós vamos juntar Todo mundo aqui na frente Pode ficar sentado mesmo Tudo bem Então Então Podem se unir Aqui nos bancos Vamos ocupar Quem está lá no fundo Pode chegar aqui Para frente Esse exercício O padre Rocha de Legrande Fazer um Da oração Em línguas Para a gente Apofundar Nas orações Em línguas Amém Você que começou A orar hoje Você vai orar Como você fez Tá bom Sem banco vazio Sem ficar vazio Tá Pode sair lá Vamos sair Nas horas de conforto Aí Gente Pode chegar Quando a luz Eu vou explicar Para vocês Como é que vai funcionar Amém Então nós vamos exercitar Você que já ora em línguas Você vai exercitar O tom carismático Nas línguas Agora Tudo bem E como é que nós vamos fazer Nós vamos dar um para o outro Amém Nós vamos cantar uma música Claro Nós vamos perceber Jesus Daqui a pouquinho Tá bom Nós vamos cantar uma música Jesus vai ser exposto A gente vai Fazer a nossa oração Diante dele Então Nós vamos fechar os nossos olhos E você vai orar em línguas Infinito Sabe qual é a ideia Infinito Sem parar Beleza E é assim que vai funcionar E como é que vai funcionar Com o ministério Ministério Nós vamos começar com Uma nota só Tá Um dó maior Ou Sol maior O que vocês quiserem Tudo bem Nós vamos cantar Quando terminar a música Se eles Mandam um acorde principal Da música É só ele Sem alterar O que vocês quiserem E aí nós vamos cantar Em línguas Fechar os nossos olhos Deixar Deus agir Amém Então vamos Nos colocar E aí Obrigado.